Vamos à partida, Xerifs Bullet no boxe, atenção! Largada para o nono páreo do programa, Sultans Off Swing, Xerifs Bullet lutam pela primeira colocação, Xerifs Bullet tomou a ponta, vai livrando um corpo de vantagem, Sultans Off Swing em segundo, Rafista aparece em terceiro, designado em quarto, em quinto por dentro vai tentando ganhar terreno ali o número 4, ficou mal os competidores embolados, Fitson tomou a quarta colocação, Xerifs Bullet anteia um corpo de luz de vantagem, Rafista passou para segundo, Sultans Off Swing em terceiro, em quarto, Fitson avança, tenta a terceira, avança, tenta a segunda, cruzaram a seta dos últimos 700 e o Xerifs Bullet mantém um corpo de luz de vantagem, lá por fora o número 7, Rafista em segundo, junto aos paus, Sultans Off Swing é o terceiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, o Xerifs Bullet mantém cabeça e pescoço de vantagem, avança Rafista por fora tentando descontar Fitson e a cerca ficou livre para o Sultans Off Swing, que avança por fora em rápido, os galões vêm tentar e tomar a primeira colocação, com o designado se infiltrando por ali também, o ponteiro é o Xerifs Bullet, tem cabeça lá por dentro, Sultans Off Swing dominou, vai sacando cabeça, pescoço meio corpo de vantagem, cá por fora Fitson, e lá por dentro o designado lutam pela segunda, últimos 100, ponteia Sultans Off Swing, avança Sultans, o número 80 dupla cruzou a faixa final, vitória de Sultans Off Swing